Oi gente, tudo bem com vocês, meu povo? Comigo tudo ótimo, graças a Deus! E hoje eu trago, vou falar um pouquinho, não é bem uma resenha, mas vou falar um pouco sobre Wide Rose, que muita gente me perguntou, eu postei ontem no Instagram e postei vídeo também, muita gente me perguntou, pedindo pra fazer resenha logo dele, né? Muita gente curiosa, curioso, querendo adquirir Então eu vim falar um pouco, eu usei ontem à noite, né? É, mais de 20 borrifadas, né? Com certeza, sem miséria E hoje eu já posso falar um pouco sobre essa fragrância, tá? Lembrando, gente, que fixação e absorção é uma coisa muito pessoal Vai de pessoa pra pessoa, então, né? Eu vou falar aqui o que aconteceu comigo, a minha experiência com o perfume Então aqui na caixinha, olha que caixa linda, gente, não dá nem vontade de jogar fora, né? O frasco também é muito lindo, 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 lindo Então aqui eu não pesquisei sobre notas, vou falar o que veio aqui na caixa Aqui diz que a fragrância Wide Rose é formulada com absoluto de rosas Essa joia da perfumaria é produzida na Bulgária, Turquia ou Marrocos Sendo obtida através da extração diferenciada Que resulta na absorção por inteiro do perfume da flor Com isso, o perfume fica com mais corpo, mais riqueza e mais fixação Vamos ver, né, gente? Vou falar aqui pra vocês Eu não queria nem borrifar, borrifar que eu vou usar um outro perfume Eu tô saindo, vou almoçar na casa da minha irmã Mas, gente, é muito gostoso essa fragrância É muito gostosa Você sente muitas rosas nele Você sente um floral, tem flores aqui Acho não, né, gente? Não é só rosas Mas a rosa é predominante, sabe? A rosa predomina nesse perfume Aquele cheiro de rosas puro, né? Ele é mais marcante do que aquele que eu gosto muito Que tem um cheiro de rosas bem genuíno, bem puro Que é o Live Resistível Blossom Crouch Ele é mais intenso, mais marcante O Live Resistível, ele é uma rosa, assim, bem pura, bem suave, assim Ele já é mais marcante, é uma rosa mais presente Você sente rosas aqui o tempo inteiro, gente Muitas rosas nesse perfume É um perfume muito gostoso Um perfume que com certeza vai agradar Quem gosta de perfume nessa vibe Com rosas Perfume marcante E aí eu usei ele ontem, né? Saí com a amiga E ela, assim, disse que vai comprar, né? Quando a gente tava saindo Que a gente tava num barzinho E tinha... tava cheio, assim Aí perguntei pra ela Eu tava sentada, assim, né? Próximo Eu perguntei, você tá sentindo meu perfume? Ela, não, não, agora não Mas quando a gente saiu Terminou tudo A gente saiu e ficou esperando o Uber E aí ela disse Nossa, esse perfume é muito gostoso Eu já quero Eu quero esse perfume Vou pegar Ficou me xingando, né? Diz que é mais um que ela vai ter que comprar E assim, gente É um perfume muito gostoso Uma fragrância bem marcante É... Rosas, rosas Gente É muito bom Ele é rosas, rosas, rosas Mas tem um adorcicadozinho Bem leve Que não é adocicado, é adocicado floral mesmo Aquele... Um floral adocicadozinho, assim Bem no fundo Bem de leve Mas o que predomina nele mesmo São as rosas, gente É rosas, rosas e rosas Né? Com fundinho, assim De flores Floral Um floral, assim Um docinho, sabe? Um docinho discreto Floral É assim Muito gostoso, gente E aí, assim Eu passei esse perfume Por volta das 19 horas, né? Saímos lá do barzinho, né? Que tudo tá fechando meia-noite, né, gente? Hoje a gente tem que ir pra matinê Tem que sair cedo pra voltar cedo Porque, né? Os locais hoje fecham Aqui tá fechando meia-noite Então, assim Era meia-noite, mais ou menos E aí Foi quando a gente tava esperando o Uber Que ela sentia o perfume Ela disse Hum, é muito gostoso Então, assim Foi o que 19 São 5 horas, né? Então Com 5 horas Ela ainda tava sentindo o perfume Em mim Não é aquele perfume bomba Explosivo, não É aquele perfume É... Como é que eu... De comportado, sabe? Quem tá perto de você sente Não é aquele perfume Que você chega no ambiente E vai tomar o ambiente, não Mas é um perfume Que quem tá perto de você Sente É uma fragrância marcante Gostosa Então, se você gosta De um perfume marcante Gostoso Com cheiro de rosas É, né? Bem elegante ele É, bem gostoso Rosas, rosas e rosas Eu amo rosas E aí Eu fui ontem Eu saí com esse vestido aqui E eu porrifo muito, né, gente? Né? Ainda tá Aqui no vestido, gente Ele ainda tá assim Suave Tá bem suave Mas ainda tá aqui Na roupa ainda tá Né? Não tá assim Porque a potência toda Que tem vestido Que roupa que você veste No outro dia O perfume tá todo Na roupa, né? Ele ainda tá aqui De maneira mais suave Mas ainda está Na roupa Também varia de tecido Também, né, gente? Mas ainda tá ali suave Mas tá Quer dizer, hoje já Eu tô gravando aqui Por volta de oito horas da manhã Então, assim Né? Ele ainda tá na roupa Então é uma fragrância Que vale super a pena, gente Eu não lembro o preço Que ele vai ser lançado Eu vou dar uma olhada No catálogo, tá? Coloco aqui embaixo No vídeo No box de informação É... Eu como eu sou revendedora, né? Eu... Saiu pra mim por 111 reais Então Tem mais 30% em cima, né? Vou colocar aí embaixo Vou olhar no catálogo Vou falar pra vocês É... O valor que tá saindo Pra... Pro cliente, né? Então, assim Vale super a pena, gente Amei essa fragrância Com certeza É uma fragrância Que eu vou usar bastante Aquele perfume também Que dá pra você usar Em qualquer ocasião, tá? Não faz feio Um perfume que dá Pra qualquer ocasião Dá pra usar no calor Né? Eu usei ontem Aqui tá muito calor, gente Eu usei ontem à noite Usei à noite Mas ainda não testei Durante o dia Eu vou testar ainda E à medida que eu for usando Eu vou falando mais pra vocês Quando eu trouxer ele Nos dados da semana Que ele vai estar aqui Com certeza Várias vezes, né? Mas eu vou trazendo mais pra vocês Mas de início é isso, gente É um perfume que tem Uma fixação boa, né? É... Fragrância maravilhosa Uma fragrância A rosa predomina Maravilhoso, né? Mais um perfumão Da Mahal E esquecendo Muita gente me perguntou Lise Lembra algum importado? Gente Eu senti assim Não me veio nenhuma cabeça Nenhuma assim Que eu conheça Ele vai assim Naquela Como eu falei Do Live Irresistível Blossom Crush Acho que é um perfume Bem rosas Assim Tem bastante rosas Mas não é igual, tá? Não é igual Não me veio à cabeça Nenhum perfume Né? Que eu lembre Ainda não lembrei De nenhum perfume Que ele pareça, né? Geralmente Os perfumes da Mahal São inspirados em alguns E geralmente Os perfumes da Mahal São inspirados Em perfumes diferentes Não são inspirados Em perfumes da modinha Tá? Geralmente São assim São perfumes Mais Que não tá aí Né? É... O ID Free mesmo É... É um perfume Que não é Assim Então são perfumes Mais diferenciados São perfumes Inspirados São Mas são perfumes Inspirados Em fragrâncias Né? E que a gente Não conhece tanto São poucos perfumes Da Mahal Que são assim Perfumes Inspirados Da modinha Né? Como o O O Style Que é Né? Inspirado Num No Dottie Gabana Não, gente Eu tô Confundindo Com o Zanzibar É... Num Lavies Belly O Zanzibar No Dottie Gabana Então, assim É... São perfumes Diferenciados Realmente, né? Então, gente É isso Tá bom? É... Quem já conheceu Me fala aí Se gostou E... Beijo Um ótimo domingo Pra vocês Agora eu vou almoçar Na casa Ah, sim, gente Vou mostrar pra vocês O perfume que eu vou usar hoje Que logo, logo Eu vou trazer resenha dele Que esse perfume Eu tenho certeza Esse body splash Com certeza A gente vai ser sucesso Tá? É edição limitada É edição limitada Mas eu vou trazer ainda A resenha dele Não vou falar muito Sobre ele não Mas com certeza Esse daqui vai fazer sucesso E eu vou hoje com ele Gente Vou testar também Pra fazer resenha Como é um body splash Vamos caprichar Vocês sabem Como eu gosto Ai, gente Ele é muito gostoso O suíço chocolate Chocolate suíço É um body splash Vamos caprichar, né? Vamos caprichar aqui Que hoje eu quero Que tá aí bem docinha Nunca mais eu fiz isso, né, gente? Gente, eu passo o perfume assim Eu não gosto De passar o perfume Duas borrifadas, não Vocês querem ver meu look? Tô de vestido hoje Tô de vestido É um longo, assim Sabe? Um mid Bem fresco Bem agradável Então, né? É isso, gente É isso Bem perfumada Pra trazer pra vocês Durante semana A resenha desse lindo Talvez amanhã já traga, né? Já usei hoje Então amanhã Possivelmente Eu posso trazer, né? As impressões Pra quem quiser adquirir Porque É edição limitada, galera Tá? Ai, quem me perguntou Alguém me perguntou Sobre o O Jardão Des roses Se vai voltar realmente Eita, gente Já errei O Jardão Des roses Vai voltar, gente Só que não tem Uma data prevista ainda Tá bom? Então é isso Beijo E até o próximo vídeo